Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz estreamentos para prender os criminosos que puxaram o gatilho e mataram um homem no bairro Turmalina. A vítima já estaria sendo ameaçada. A reportagem está aqui, pode balançar. Marlon Matos Coelho, de 28 anos, foi morto a tiros no meio da rua no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Policiais militares e a perícia foram acionados para a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegava à casa dela quando foi surpreendida por dois homens que chegaram de moto. A dupla disparou contra Marlon e, em seguida, fugiu sentido a BR-381. Conforme as apurações policiais, o homem morava no bairro Turmalina há pouco tempo. A motivação do crime ainda é investigada. Os trabalhos periciais foram feitos pela Polícia Civil. Os militares fizeram buscas nas proximidades, mas até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. É, mas sempre tem alguém que passa a informação para o 181, né, para o Disque Denúncia, ou para o 190, no nome da Polícia Militar. E, mas sempre tem alguém que passa a ver com a Polícia Militar.